Olá, vocês sempre por aqui, eu sou o Lu, e cara, faz tempo que eu não trago um projeto de cripto tão legal aqui como o The Dare, tá? Lembrando que o foco deles principal não é nem a venda de cripto e tal, o foco deles principal é realmente divulgar o jogo, né? Tanto que essas imagens que vocês estão vendo aí foi na Expo Dubai, é um jogo de realidade virtual misturado com inteligência artificial, cara, ele tá muito legal. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a popularidade, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do white paper também, como baixar a demo, caso vocês já tenham algum óculos de realidade virtual aí. Também a gente vai assistir um pouquinho da gameplay e do trailer, bora lá. Então, a primeira coisa que eu faço sempre, né? Mostrar um pouquinho pra vocês aí o site. Eu achei legal que eles colocaram logo de cara aqui pra galera ver, né? O espaço deles lá na Expo Dubai, cara, gigantesco, por sinal. Então, a divulgação do jogo tá bem forte. É aquele negócio, né? Igual o pessoal fala sempre. Ah, mas no mundo cripto, NFT, os jogos não duram. Rapaziada, no Web 2 também não tá durando, tá? Então, todos os projetos são projetos sérios aí que eu trago aqui no canal. E se dá certo ou não, cara, é o tempo que vai dizer, assim como os jogos normais também que eu trago, tá? Então, esse daqui é um projeto, como eu disse pra vocês, misturado com VR e realidade virtual. Projeto bem legal mesmo, tá? Focado em terror, em te dar sustos. E o mais legal de tudo isso é que eles irão anunciar aí o modo multiplayer, né? No dia 2 aí, eles estão vindo com uma campanha de marketing bem forte pra anunciar esse modo multiplayer. No próprio site deles aqui, vocês podem ter acesso ao Telegram, Discord, Dextool e o Twitter deles aí. Então, vocês vão entrar aqui aí pra dar uma olhadinha, ver como tá funcionando o projeto, né? Dá uma olhadinha na moeda que eles estão disponibilizando aí pra galera conhecer e ter algumas vantagens dentro do jogo com essa moeda, compras, né? E estar na frente aí de vários lançamentos. Agora a gente vai assistir esse trailer aqui junto. Bora lá, pessoal. Bem-vindo ao treinamento que você escolheu. Ah, o celular. Talvez o sucesso tenha escolhido você embarcar em uma jornada como nenhum outro. Uma jornada que vai se aproximar profundo nos recessos da sua mente. Tapando nos férios que você tentou não enfrentar até agora. Eu te darei. E aí, olha o trailerzinho que a gente viu. Legal, cara. Muito legal. Dá orgulho de ver empresas como essa, assim, bolando esses projetos e indo em feiras sérias, né? No mundo. As feiras de Dubai tem muita coisa legal mesmo. Galera testando. Agora, principalmente com o óculos lá do Apple Vision, né? Tá dando certo. O meta tá dando certo também. Bem-vindo ao treinamento que você escolheu. Aí, legal. A gente vai ver agora a gameplay juntos aqui. Então, se vocês entram aí no Twitter, tem muita gente falando do jogo. Tem um alcance bem natural, tá? Se vocês entrarem aqui, ó. Sei lá. 26 de maio. Mil de impressões. Mas é porque o negócio é natural, né? A gente sabe que tem muitos bots no Twitter. É um lugar que não é tão confiável. Mas aqui a gente vê que realmente tá sendo orgânico aí o trabalho da galera. Bom, e por último, mas não menos importante, a gente vai assistir aí um pouquinho da gameplay do jogo. Lembrando que o jogo é VR, tá, gente? Talvez vocês não tenham a imersão assistindo aí a gameplay comigo que tenha jogando com o VR, de fato. A maioria dos jogos VR são bem sem graça sem o VR, né? Mas dá pra ter uma noção aí. Quando lançar o modo multiplayer, fica muito mais legal. Dá pra fazer muito conteúdo pro YouTube e tal. Vai ser bem legal. 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 Ah, aquelas... Aquelas... Cara, esqueci o nome daquelas salas amarelas. Escape room, né? Eles meteram um escape room no meio também. Essa respiração pega um pouco também. Caramba, cara. Nossa, parece que eu vi alguém ali na frente. Legal. Oh, caralho. Ah, imagina no VR essa caramba. Aí tem uma mistura de escape room também, tá mesmo? Ficar de longe aqui um pouco. Ele tá agachando. Ele tá engatinhando, ó. Por causa do bicho que tá ali na frente. Ixi, mas cafungando desse jeito aí, o bicho vai ouvir. E essa daí foi a demo bem rapidinha. Só pra vocês terem uma noção do jogo, né? Do que tá sendo feito, cara. Um trabalho bem legal mesmo. É um exemplo disso, né? Que não precisa ser tão genial assim. Five Nights at Freddy's. Ganhou até filme no cinema, com várias franquias aí do jogo. E aqui tem o white paper deles. Onde vocês podem ver a Stokonomics, né? Qual é a experiência, qual a situação do jogo, o roadmap do jogo, a finalização do jogo aqui, tá? Agora a gente tem a experiência do DER, mas nós teremos também o The Panic. Testes de personalidade, entre outras coisas aí dentro do jogo, tá? Lembrando que vai ser inserido aí o método de pagamento com a moeda do game pra vocês pegarem algumas coisas dentro do jogo, né? Adicionais que terão aí também. Infelizmente eu não tenho VR pra mostrar pra vocês na íntegra aqui. Mas eu acho que já deu pra ter uma noção bem legal, né? Bom, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like. Comenta aí se vocês querem ver mais vídeos e projetos de cripto aqui no canal. Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, fui!